com vocês. Nós vamos começar, gente, pela notícia que foi repercutida, inclusive pelas mídias oficiais da Belarus, tá? As mídias oficiais da Belarus repercutiram a notícia, muitos canais de Telegram também repercutiram a notícia, e é uma notícia bastante importante e preocupante de uma grande movimentação de tropas de Belarus, né? Movendo tropas, movendo equipamentos militares, à medida que as tensões aumentam ao longo da fronteira ucraniana. Isso foi relatado pela mídia oficial, pela agência de notícias estatal de Belarus, vocês sabem que Belarus é o aliado mais próximo da Rússia na região, e o anúncio foi feito no sentido da transferência de tropas e equipamentos militares, sob a seguinte alegação a priori, ameaças terroristas, ameaças terroristas. O governo de Belarus identificou ameaças terroristas e movimentou tropas, movimentou equipamentos em direção à fronteira ucraniana. Eu quero dizer de antemão que acho bastante plausível, Léo, boa noite, obrigado, porque eu falava, inclusive na entrevista que veio pro Humus Esperros, da situação das sabotagens que estão cada vez mais atingindo o território profundo da Federação Russa. Vocês percebam que depósitos de combustível, aeródromos, bases aéreas estão sendo atingidas na Rússia profunda. E, se é bem há um impasse no campo de batalha, com avanços e retrocessos dos dois contingentes, do contingente russo, do contingente ucraniano amparado pela OTAN, em relação à questão das sabotagens, me parece que a aposta é cada vez mais alta, e o que efetivamente torna as coisas muito perigosas. Olha, esse anúncio, que naturalmente ocorreu em meio a esse aumento de tensão ao longo da fronteira norte da Ucrânia, a Belaros, no caso da Belaros, em direção à sua fronteira sul, né, foi também uma região que foi utilizada pelos russos como plataforma para entrar na Ucrânia em fevereiro. Quero lembrar que aquele entorno da capital ucraniana, Kiev, estava ali com tropas russas que vieram da fronteira de Belaros, muito provavelmente. Então, vou abrir aspas para a notícia da agência oficial de Belaros, que diz o seguinte, durante este período, está previsto mover equipamentos militares e pessoal das forças de segurança nacional, restringir temporariamente o movimento de cidadãos, isso em relação aos transportes, né, em certas vias públicas e áreas do terreno, e usar armas de imitação para fins de treinamento. A nota cita ainda o Conselho de Segurança da Belaros. A Belaros também anunciou o início de exercícios militares, de acordo com, abre aspas novamente, a campanha de recrutamento de outono para novos recrutas receberem treinamento militar básico. Quero lembrar também aos senhores que no final de semana, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, esteve em Minsk, visitando Belaros, e se encontrou com o presidente Alexander Lukashenko. Os ucranianos, naquela ocasião, principalmente o Podoliak, disse que, neste encontro, teria sido discutida a participação das tropas de Belaros no conflito. Quero lembrar que a posição reiterada pelo presidente de Belaros, Lukashenko, em outubro, é que até aqui as tropas de Belaros não participaram do conflito. Mas me parece que aí há uma escalada importante. Esse é um ponto importante, é irrefutável que esse é um ponto importante e que precisa ser remarcado para todos os senhores. Quero saudar todos que estão se inscrevendo, que chegaram no canal, vindos aí do Humus e Esperros, e peço a vocês, aqueles que não falam português, falam espanhol, que tentem compreender, vamos falar na medida do possível, de maneira mais clara possível, para que vocês possam tentar nos compreender aqui e, eventualmente, deixem aí as suas impressões a respeito do nosso trabalho, do nosso canal e da possibilidade de que, em língua portuguesa, nos façamos entender. Boa noite, Armando Ribeiro. Boa noite, Anitablião. Penso que cada vez mais se forma uma rede de defesa oriental, seguindo do Irã até Belaros, passando por Rússia e China. A OTAN não terá cartas para jogar contra esse grupo. Mas a OTAN, Armando, é ousada, porque você vê que há movimentos no Irã, que há movimentos na China, que há movimentos no Cazaquistão, que existem movimentos na Mongólia e o governo chinês, meses atrás, alertou a respeito destas interferências indebidas nesses países, decorrentes desses processos das revoluções coloridas. Houve esse relato, essa liberdade.